Um momento de muita dor. Mais uma família que chora a perca de um ente querido. Olimpio Caldeira da Silva acabou falecendo, vítima das complicações da Covid-19. Olimpio deu início ao tratamento contra a Covid em Rondônia, sendo transferido para Goiânia, onde não resistiu. Mais um cortejo que toma conta das ruas da cidade de Rolim de Moura. O último adeus aolimpio Caldeira da Silva, de 63 anos, o olímpio da Central Modas, que acabou se contaminando com a Covid-19 e não resistiu às complicações e acabou vindo ao óbito. Um comovente cortejo aconteceu no final da tarde de quarta-feira, dia 24, da entrada da cidade de Rolim de Moura, passando em frente à loja Central Modas e seguindo até o cemitério municipal local, onde o corpo de Olimpio Caldeira da Silva, Olimpio da Central Modas, foi sepultado. Música Amém.